Quando minha cuca maluca computa você É o tal do meu peito doer É o tal do meu peito doer É o tal do meu peito doer Quando minha cuca maluca computa você É o tal do meu peito doer É o tal do meu peito doer É o tal do meu peito doer É que nele mora um coração Que já sofreu por amor E tem medo da solidão Entre quatro paredes com toque e janela fechada na escuridão Eu apanhei da saudade Fiquei com trauma na minha emoção É o tal do meu peito doer É o tal do meu peito doer É o tal do meu peito doer Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher Até provar Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher É o tal do meu peito doer Quando minha cuca maluca computa você É o tal do meu peito doer 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 Doer, doer, doer É que nele mora um coração Que já sofreu por amor E tem medo da solidão Entre quatro paredes com toque e janela fechada na escuridão Eu apanhei da saudade Fiquei com trauma na minha emoção É o tal do meu peito doer 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 Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher Até provar que sapo não é jacaré Vou ser escravo dessa mulher É o tal do meu peito doer É o tal do meu peito doer Amém